Bom dia, estamos aqui às 18h, dia 18h, às 9h25 da manhã, para um evento, digamos, histórico, na história das Geokais. Pai, não te rias. Pai, te rias. Vamos ter hoje aqui uma churrascada, onde vão ser vendidas camisolas, vai haver convívio, e vão ser entregues algumas... Geokais está horrível. Esquece. Dia 18h, dia da Geokais riascada, com equipas de Geokais, que são exatamente, faltam 15 minutos para as 10h. Para as 10h? Sim, para as 10h. Ainda é pouco movimento, já se vê algumas equipas a chegar e a montar os tamanhadores. Um dia 40h, o pessoal morreu de fome e à espera da chegada do pão. Ainda nem se ligaram os acreditadores. Já há algum movimento ali na recepção. Tudo a correr calmamente. Ainda não há. Ainda não há. Então, estamos aos 15 minutos para as 2h. A recepção calma agora um bocado e uma grande concentração. Hoje é não falar na bicha para a carne. Apenas um pediador a funcionar. A falta de copos. Enfim, contratemos do costume. 3 e 1 quarto. As filas já estão mais pequenas. Ainda falta algum material de copos e batatas. Onde está a correr, vai? 15 minutos para as 4h. Acho que a nova carga de carne. Onde está a gente crescendo para a fotografia do grupo e a mudança de posto da câmara? Daqui a alguns minutos vão poder observar uma olhada toda. É um minuto de iniciar a concentração. Grambada de 3 malhadas. Agora é que se vão juntar todos ao mesmo tempo. Sim, já vou. Epá, epá, não passa, não passa. Que lixado. Onde está? É? Está filmado isso? Está sério? Tem que ter um creio mais, senão não se vê a cara. É, porra, não diga o que está acontecendo. Pois, é por estas e por outras coisas a acidentes rodoviários. Sinceramente. Chef! Está bom? Oi! Não dá para aproximar mais campos não fazem isso. Pai! 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 Passa do planos e do planos. Tá, e tá certo. Até já! Tchau! Tchau! Tchau, matabilia! Tchau, matabilia! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Estrada? Eu tenho vinte! É o que há? É o que há? O único da Marinha Graça? Não, da Mojóquia! Não, da Mojóquia! Quem é que está ali da Mojóquia? Quem é que está aqui na Mojóquia? E aí E aí E aí E aí E aí